E aí, galerinha do casal? Nossa, como o meu cabelo está mauricinho. Estamos aqui mais uma vez pra gravar vídeo de Roblox pra vocês. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E como vocês gostaram do nosso vídeo onde a gente fez a Julia Money Girl realista, hoje a gente vai fazer a versão realista do Authentic Games. Será que vai ficar realista de verdade? É isso que a gente vai descobrir. Desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá. Pra seguir de exemplo, esse aqui é o Authentic. Com a sua pozinha assim. E aí, mano? E vamos tentar fazer uma versão realista deles. Então, vamos começar. Que já podemos ver o The Rock realista. Eu não vou dormir essa noite. Só bizarice. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar todos os meus itens. Beleza, meu avatar está aqui sem meus itens. Então, vamos lá. Eu não vou precisar trocar pelo corpo do boy, porque eu já estou. Então, tem dedinhos, tem tudo. Só vou aumentar o avatar pra não ficar, tipo, um anão. Pra ficar mais uma pessoa. Deixar uma altura mais real de um adulto. É. Então, vamos pro primeiro item. O primeiro item, a gente vai procurar por calças. Como... Eu não sei se vocês sabem. Nossa, isso tá aparecendo aqui. Salmo, mano. Olha isso aqui. Que que isso, gente? Mas, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas o Authentic, ele engana vocês faz muitos anos. Porque, na verdade, ele não usa calças. Ele só pinta as pernas de preto. Então, a gente vai colocar... Corrigir esse erro e, finalmente, colocar calças. Corrigir esse erro. Então, vamos procurar aqui. Ele usa umas calças pretas. Então, vamos procurar aqui por black. Seria praticamente a calça dele, uma calça social. Assim, sem muita coisa. Então, pode ser uma calça, tipo, legging, assim. Vamos experimentar elas. Tem essa aqui. Essa aqui ficou boa. Nossa, por incrível que pareça, ficou boa uma calça. Tem essa aqui. Essa ficou parecendo um pouco moletom, sei lá. Tem essa aqui. Essa aqui, acho que tá com muita textura. Muito bolso. E essa aqui, que acho que é a mais parecida. Eu acho que tá bonita. Ficou boa, ó. Eu acho que é a primeira e a última. A gente tem que eliminar aqui, ó. Entre esta e esta. Essa aqui ficou mais bonita porque ela tava com mais textura. Mas essa aqui ficou, acho que é a mais próxima da calça dele. Parece que essa ficou curta. Deixa eu ver a outra. Peraí, deixa eu ver 3D. É, ficou um pouquinho curta. Pula brejo. Mas é o estilo. É aquelas calças que são mais... Não é muito longa, né? Então, vamos comprar esta. Acho que essa aqui é a que fica mais próxima da dele. Tomara que não fique muito pula brejo. Já vamos equipar aqui. Acho que com o sapato vai disfarçar. Provavelmente. Beleza, vamos pro próximo item. O próximo item é sapatos. Por enquanto não saiam muitos sapatos no Roblox. O Authentic ele usa um sapato preto. Que na verdade não é sapato. É só o pé pintado. Então o mais próximo que temos é esse aqui. Que é o clássico tênis all-star aqui. Roblox precisa lançar mais. Precisa. Ó, parece que ele está descalço aqui, né? Usando tênis em meia. Vai dar chulé, hein? Vai, nossa. Tênis em meia dá chulé. Eu sei que algumas roupas ficam bonitas, mas dá chulé. Esse aqui. Aí o que a gente pode fazer pra dar uma disfarçada, a gente pode pintar as pernas dele de branco. Talvez fique parecendo meias. Já que as meias do Roblox mesmo são muito zoadas. Olha! E aí? Que gênio! Que critério! É, porque as meias... Nossa, ficou mesmo! Ficou parecendo meias. Muito bom. Foi genial. Foi, foi muito bom. Esse vídeo já merece um like. Vamos pro próximo. Pesquisando em inglês aqui, porque eu não lembrava como escrevia, eu descobri que camisa xadrez é plaid. Então vamos ver se a gente acha uma camiseta igual a dele. Eu acho que vai ter que ser tipo jaqueta, porque... Com a camisa por cima da camisa branca. Ah, dá pra mim pegar, na verdade, as duas. Vamos ver se eu acho a jaqueta aqui. Ah, até que tem bastante aqui, ó. Essa aqui lembra... Apareceu florida. Não, Roblox. Xadrez é xadrez. Florida é florida. Acho que ela dá a palavra shirt. É, igual nunca vai ter, né, gente? Igualzinho em 3D. Por enquanto, não. Pelo menos. Camisa, em camisa. Agora acho que eu deve ter. Você tá de zoeira que não tem a verde do Altente. Ali! Flanela verde. É, só que não é aberta, né? Vai ficar só... Vamos experimentar aqui. Ah, ficou boa. Ficou. Ficou meio despojado. Dá pra pintar o tronco de branco. É, eu vou tentar colocar uma camiseta branca pra ver se funciona. Mas se não funcionar, aí eu pinto de branco. Ficou engraçado o corpo. Ficou engraçado isso. Aí camiseta aqui, acho que não tem muito segredo. Tem que ser branca. Aqui, ó. Achei uma básica aqui. Tem mais de uma. Nossa, gente. Eu já tô adorando. Já tá... Tem muita opção já, né? Nossa, tem. Vamos ver como que fica aqui, ó. Essa aqui... É. Tá, por enquanto, bugando junto com a... É igual foi o da Júlia, né? É. Mas a gente tem o... O jeito lá de fazer, né, pessoal? Então... Tô parecendo. Eu acho que quanto mais lisa, acho que melhor. Isso aqui, ó. Vamos comprar ela. E vamos tentar equipar as duas. Que aqui eles consideram como se fosse a mesma coisa. Mas na verdade são... Tem cílios separados, né? Camisa e camiseta. Mas vamos ver se dá pra usar o bug aqui. Se não... Não dá. As roupas 3D não deixam. Olha! Então vou ter que usar xadrez e vamos usar aqui e pintar o corpo. A gente vai avançar daqui, tronco. E a camiseta branca. Aí! Aí! Não tá querendo carregar aqui, mas deu certo o que a gente queria. Então vamos pro próximo item. O próximo item que a gente vai pegar, pessoal, vai ser os fones do Authentic. Ele usa um fone pixelado, meio Minecraft. Então a gente vai procurar um fone mais realista pra ele. Vamos ver o que tem aqui. Se possível, verde. Igual o que ele usa. Que o que ele usa é esse aqui. Vamos tentar pegar um fone mais realista. Se não tiver verde, a gente pega outra cor. Ó! Esse aqui tá mais realista. Ah! Esse aqui não tá muito realista também, não. Eu acho que verde, verde não vai ter. Ah, e ó! Esse aqui é meio gamer. Esse aqui tá parecendo aqueles fones que vem no... Ovo de páscoa. Vamos experimentar. Ficou muito bom. Esse aqui. Esse eu não vou pegar porque eu vou ainda colocar uma outra cabeça realista. Então talvez esse fone que tá muito grudado suma. Então esse eu já elimino. Tem esse aqui. Mesma coisa, muito grudado. E tem esse aqui. Então ficou entre... Acho que esse aqui tem a tendência de aparecer mais. Então vai ser esse aqui, ó. O fone do Chunky. 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 Vamos equipar. Beleza, vamos pro próximo item. E o próximo item é o cabelo. Vamos tentar achar um cabelo mais ou menos parecido com o dele. Só que desses cabelos novos realistas. Ó, acho que esse aqui... Tá próximo. Esse aqui... Lembrando que não vai ser igual porque é realista, pessoal. Esse aqui também. O da Júlia vocês viram, né? Viram como fica realista. Joaquim é o Samurai. Então vamos ver. Tem esse aqui. Tá bem parecido. Tá. Não sei se vai dar certo com a cabeça que eu vou pegar, mas... Tá esse. Este. Deixa eu ver. Entre este e este. Eu acho que o primeiro é mais... Que o dele é um topetinho, assim. É esse bagunçadinho. Tem este. Não. Não. Tem este. Brunete. Um brunete. Muito dividido. Tá parecendo o cara do filme que a gente viu ontem. Então ficou esse aqui. Vamos pegar ele de graça. E o último item vai ser o rosto dele. Vamos tentar pegar um rosto realista aqui. Ó, esses rostos aí tá... Que o autêntico ele tá sempre com o sorrisão dele. Então eu quero um rosto com um sorriso muito parecido. Ó, esse aqui tá muito... É, muito feliz, tá, né? Mas eu acho que eu já sei qual que eu quero aqui. Nossa, gente. Cada item perturbador. Ó, temos três opções que podem ser essa aqui. É a que está mais realista, mas ela não está sorrindo. E o autêntico está sorrindo. Temos essa aqui, que ela está sorrindo. E temos essa aqui que... E tá com um sorrisão com o gato igual do autêntico. Eu acho que é essa aqui, ó. Coitado! Vamos comprar por 50 Robux. Lembrando que a gente não vai experimentar, porque vocês vão ver todos os itens depois junto. Bem, estamos aqui no mapa mais realista do Roblox pra ver o avatar do autêntico realista. Estão preparados? Eu vou colocar aqui agora na tela imagens pra vocês do autêntico normal, como ele é. E agora rufem os tambores pra ver o autêntico realista. vamos ver, chegou alguém aqui o lobístico pra ver o autêntico realista gente, olha, eu quero dizer autêntico se você ver isso, eu não eu não apoio sorriso colgate igual dele os fones, coitado do autêntico uma calvície precoce bem realista e com seu cabelinho jogado aqui contato esse é o avatar realista do autêntico e aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deixem sugestões e nos comentários aí de outros youtubers que a gente pode fazer a versão realista do avatar deles vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau e não se esqueçam de deixar esses comentários com dúvidas e sugestões compartilhar o vídeo, ativar o sininho valeu pessoal, até a próxima muito realista e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti